Pela estrada minha gente, não há nada que temer, a vida passa ligeira, o dia está por nascer. Fustigados pelo tempo, somos cegos peregrinos, por veredas, descaminhos, vamos em bando ou sozinhos. Precisamos de um norte, pra seguir com exatidão, saborear a vitória antes da escuridão. Pois sempre chega o momento de trilhar o rumo certo, estender os horizontes, caminhar a céu aberto. Escolhas são necessárias, acertos são consequências, caminhos nós que viramos nas asas dos nossos sonhos. Vila, ouço tuas vozes a cantar. Vila, ouço tuas vozes falando comigo, narrando toda a beleza que a tua altivez, exaltando a história que aqui se fez. Vila, ouço tuas vozes falando comigo, narrando toda a beleza que a tua altivez, exaltando a beleza que a tua altivez, exaltando a beleza que a tua altivez, exaltando a beleza que a tua altivez. Vila, ouço tuas vozes falando comigo, narrando toda a beleza que a tua altivez, exaltando a beleza que a tua altivez, exaltando a beleza que a tua altivez. Vila, ouço tuas vozes falando comigo, narrando toda a beleza que a tua altivez, exaltando a beleza que a tua altivez, exaltando a beleza que a tua altivez. Vila, ouço tuas vozes falando comigo, narrando toda a beleza que a tua altivez. Vila, 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 exaltando a beleza que a tua altivez. Você está viva, você está viva Você está viva